Aprenda a cadastrar e a matricular no Multiscola. Para cadastrar, clique em Cadastros, Matrícula de Alunos. Na opção de Seleção de Matrícula, selecione a opção Regular, Novos Alunos. Selecione o Ano Letivo e a Escola. Confirme. Nos Dados Pessoais, preencha todos os campos essenciais e os campos exigidos pela escola. Na aba Endereços, também preencha todos os campos essenciais e os campos exigidos pela escola. Na aba Documentos, selecione e preencha todos os documentos exigidos no ato da matrícula. Na aba Outros, selecione as opções particulares desse aluno. Coloque a validade na biblioteca e inclua o registro. Para matricular o aluno, vá em Cadastros, Matrícula de Alunos. Na seleção Matrícula, selecione Regular, Já Matriculados. Selecione o Ano Letivo, a escola e o nome do aluno. Selecione a turma, o turno e a série. Nessa mesma tela, é possível selecionar também a dependência do aluno. O turno da dependência, a turma, a série da dependência e a disciplina da dependência. Nessa mesma tela, é possível selecionar as opções das populações. Abertura